Olá Mestres Pokémons, tudo bem? Eu sou o Hendrix do canal Godoo Oficial e se você não conhece, esse é mais um quadro aqui no diário de um mestre pokémon. Então, não se esqueça de acessar facebook.com.br Godoo Oficial e também, se você não achar, você pode estar digitando aqui no Facebook Godoo Oficial e clicar na lupinha aqui para ver se encontra. Vai aqui em páginas, ops, por que que não achou? Deixa eu ver se tem que pôr tudo junto, peraí, acho que bugou, hein? Ah, tem que pôr tudo junto, aí vai aqui em páginas, digita assim, Godoo Oficial, tudo junto, aí vai ter esse cara de óculos aqui e você vai clicar e vai direto, beleza? E no Youtube, você pode colocar tudo junto também, ou separado, como o melhor preferir, ele vai ter esse cara de óculos, você vai clicar no canal e vai se inscrever, certo? Por que isso? Porque eu estou fazendo vídeos com frequência, pessoal, então se vocês querem acompanhar alguma novidade, né, ou vídeos semanais, Vocês entram aqui e ficam por dentro do que eu estou fazendo recentemente, certo? Podem estar dando uma olhada nos outros canais Bom, hoje é dia 17 de janeiro de 2016, são 22 horas e 9 minutos o momento que eu comecei a gravar esse vídeo, mas agora ficou 22h10 E tem muita gente me perguntando sobre o equipamento, sobre qual telefone vai funcionar no Pokémon GO Eu vou fazer um vídeo específico na sequência daqui, certo? Pra quem quiser assistir Porém, se você vir no meu canal e colocar equipamento, né, ou colocar aqui Pokémon requerimentos Se eu não me engano, só deixa eu confirmar aqui Aqui ó, requerimento Você vai achar um vídeo bem interessante Né, aqui ó, nem tudo que reluz é ouro Nesse vídeo de requerimentos, se eu não me engano, eu expliquei o que que ia ser necessário pra você tá rodando Né, acho que não tem nada aqui na descrição, não tem nada Tá? E nem tudo que reluz é ouro Mas eu vou fazer um vídeozinho só pra isso É, explicando ou mostrando pra galera aí Tá? Então, tem alguma dúvida, entra na playlist de Pokémon GO e assiste todos os vídeos Entra nas outras playlists e tudo mais, tá bom? É, como eu já tinha explicado pro pessoal referente também O início, o plano e ideias do que era o diário do mestre Pokémon O que que acontece? Eu assisti o anime do Pokémon, vi que ia sair Pokémon GO E eu resolvi tentar fazer um diário Em vez de escrever minhas ideias malucas da minha cabeça Resolvi ficar postando, certo? E algumas pessoas não agradou, outras pessoas agradou Mas eu não posso fazer nada Né pessoal, não dá pra agradar gregos e troianos Já falei que eu não tenho muitas notícias Então, como que eu vou manter esse diário? Bom, vou colocar aqui Como é um diário, são coisas do que eu acho São coisas que eu peguei na internet São coisas que realmente vão fazer Ou ideias imaginárias Então, não se confundam muito E não fiquem confusos com a questão dos títulos que eu coloco nos meus vídeos Ok? Bom pessoal, vamos começar logo aqui o diário de hoje É, eu tava, né, tranquilamente procurando na internet E achei um vídeo muito interessante Até vou recomendar pra vocês Que é desse canal aqui, ó Curiosidades do canal Curiosidades Pokémon Ele colocou aqui 5 fatos sobre o Pokémon GO Só que não tem nada a ver com Pokémon GO, cara Tem a ver com Pokémon em si Tá? Então, o que que eu consegui extrair desse vídeo É a seguinte informação Que a Nintendo anunciou no site deles Isso faz um tempinho já Se você pegar a data e entrar no vídeo lá Ele postou em 10 de setembro de 2015 Ou seja, faz muito tempo, né Vai fazer praticamente uns 4 meses, eu acho Setembro, novembro Não, outubro, novembro, dezembro É, quase 4 meses atrás, né Aonde eles vão, aonde a Nintendo vai lançar Pokémon Red, Blue e Yellow No dia 27 de fevereiro de 2016 É, pra, pro Nintendo 3DS, galera Ou seja, eles vão ter uns gráficos melhores A história vai ser a mesma Só que vai ter a possibilidade, ou a habilidade De, da opção Wi-Fi Você vai poder habilitar a opção Wi-Fi no teu 3DS Pra você tá trocando, né Com seu coleguinha E batalhando com seu coleguinha também Via Wi-Fi, cara Ou seja, essa mídia virtual Né, como foi explicado pela Nintendo Eles vão tá lançando E eu achei muita coincidência Eles estarem lançando isso Com uma prévia do Pokémon GO Que foi anunciado esse tempo atrás Para o dia Não foi anunciado, desculpa É, saiu um boato Que eles iam também, né Fazer o lançamento do Pokémon GO Só que daí Gente, minha intuição sempre acerta Eu sempre, no que eu digo Eu sempre acerto as coisas Sabe, eu sempre tenho razão O que que acontece? Quando eu vi que eles iam lançar isso E eles também vão lançar Uma versão Pros japoneses Né Que vai vir com um mapa E com um card gift Que você vai colocar um código Pra tá localizando Nesse mapinha aqui Onde estão alguns Pokémons É, como vai ter um ambiente Mais virtual Né Tipo, a história vai ser a mesma Mas vai ter um ambiente Um pouco mais virtual E acesso Wi-Fi Do 3DS Habilitado dentro Dessas três versões De Pokémon Então O que que eles querem fazer? Né Na sequência Eu continuo assistindo o vídeo Isso aí é outra nota Que eles ainda vão lançar Que eles fizeram um quadrinho Isso quando Foram anunciar o Pokémon GO Que eles fizeram um quadro Né Aqui, vou marcar aqui pra vocês Que eles lançaram o Pokémon Em 96 E Em 2016 Tá em branco Certo? Não tava mostrando ali Que eles iam lançar O Yellow Blue Né E o Pokémon Red Só que o que que acontece Mesmo eles tendo Anunciado isso Essa parte que me mexeu A cabeça e fez Eu criar o diário Do Master Pokémon de hoje É porque vai ter Vai ter interação Virtual O que que significa isso? Eles querem fazer Com quem Com quem jogue Nintendo 3DS E capturou o Pokémon Dentro do mundinho virtual É Intercale com o Pokémon GO Ou seja Gente Pega essa dica Pra vocês aí Que jogam no Nintendo 3DS Ou no 3DS Captura os Pokémon E guarda Porque Se você precisar trocar E se eles conseguirem Fazer essa ligação Via internet Né Essa virtualização De passarem Pokémon Do 3DS Para o smartphone No Android Ou iOS Cara Vocês tão feitos Porque vocês já vão sair Com um monte de Pokémon Pronto Praticamente Inclusive Se você conseguiu pegar Algum lendário Nessa primeira Segunda geração Terceira geração É óbvio Que o Pokémon GO Vai ser lançado Só com a primeira geração Mas também Dentro dessa linha Aqui do Pokémon A ideia é que Já vai estar Na sétima geração De Pokémon Em 2016 Se você contar aqui Teve a primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta E Sétima geração De novos Pokémons Que estarão vindo Por aí Em 2016 Ou seja Teve Pokémon Red Pokémon Green Aí Gold e Silver Aí o Red e Blue Aí o Aqui eu não vou lembrar Qual que é Mas acho que é o Station E o Silver Aqui o White E o Black E aqui o X E Y Galera Então Dentro desse Escopo Dessa notícia Eu Achei bem interessante Isso E resolvi aqui Trazer pra vocês Aqui que eles vão lançar Né Vão refazer Visualmente O Pokémon Red Blue e Yellow E também vão lançar O Green Junto com Uma versão Só pros japoneses Onde vai ter um mapinha Deixa eu marcar aqui Pra vocês visualizarem Onde vai ter um mapa E também Os cards Com códigos Pra você Tá inserindo ali Pro seu Pokémon Então achei isso Muito legal Muito bacana E gostaria de estar Compartilhando aqui Pra vocês Pra vocês já ficarem Esperto aí Que pode rolar Uma Uma interação Com relação aos Campeonatos de Pokémon Que já existem No treino 3DS Nos eventos Que já existem Reais Porque o que que acontece Você antes tinha um Game Boy E você precisava de um cabo Até no vídeo Que o rapaz mostra aqui Agora não Infelizmente Eu não Não peguei a Não peguei a print O que que acontece O pessoal da Google Tirou sarro E eles fizeram Um mini aplicativo Um mini game Onde eles tinham colocado Pokémon No mapa do Google E tinha rolado Certo Tipo A galera ficou super Né Acharam foda E tal E não sei o que E também com relação A Interação ali A realidade aumentada Só que já existe isso Em Pokédex 3D Onde você caça Né Você imprime os cartão E o Pokémonzinho Aparece Logo na sequência Tem O Dream Radar Pokémon Dream Radar Que O que que acontece Você Tá dentro da tua casa E você vai simplesmente Caçar Né Os Pokémons Então procurem aí Os aplicativos Pro Nintendo 3DS Até aqui Tem uma parte Do vídeo dele Aqui ó Que ele tá caçando Pokémon Você caça o Pokémon Ali E ele vai pra tua Pokédex Certo Que você tá matando O Pokémon Aí a próxima curiosidade Aqui não é muito interessante Referente só ao Pokémon GO E etc E ele falando da própria linha Aqui também Que eu tava explicando pra vocês O que é mais interessante É que em 2014 Quando eles fizeram Essa brincadeira O cara tava usando O símbolo Né Que hoje é o O próprio símbolo Do Pokémon GO Plus Que é o reloginho Lá Eles No próprio anúncio Da Google Tirando todo mundo No primeiro de abril Eles já estavam programando O jogo Há dois anos atrás Ou seja Eles já estão programando Pokémon GO Desde 2014 Só que eles não tinham Como lançar E fizeram a brincadeira Do primeiro de abril Pra ver se eles iam conseguir Pescar muitos fãs E do jeito que tá acontecendo Com certeza Eles vão conseguir aí Essa interação Pessoal Então fiquem espertos Pra quem joga Nintendo 3DS Né Já devem tá sabendo aí O Red O Green O Yellow E o Blue Vão ser lançados Certo Nos 20 anos de Pokémon Porque o jogo Ele vai funcionar Ali com a mesma história E tal Só que com a qualidade gráfica Um pouco melhor Do que a do Game Boy Naquela época E você vai poder Confrontar seus amigos Via Wi-Fi E também vai poder Eles tão querendo Fazer essa integração Então imagine Que legal Você com o teu 3DS Enfrentando um cara No smartphone online Certo Só que Uma coisa é o seguinte O Red O Blue O Green E o Yellow Eles são um mundo Entre essas Fechado Ou seja Você vai tá ali No mundinho virtual O Pokémon GO Você vai sair No mundo real Pra capturar Então não confunda Uma coisa com a outra Porém O que eles querem fazer Essa conexão Né Foi anunciado Eles querem A Nintendo quer Fazer essa conexão Pra que você Que capturou um Pokémon Sei lá Raro Né Dentro do joguinho virtual Ali Que é o Né Do Blue Por exemplo Você trocar o Pokémon Pra quem Capturou um Pokémon No Pokémon GO E vice-versa E também enfrentar Só que daí você pode pensar Assim Ah mas é injusto O cara que joga 3DS No mundo fechado Lutar contra o meu Pokémon E eu no meu smartphone Tendo que capturar Pokémon Andando A pé E etc Mas pensa Se você já tiver O 3DS Cara Né Se eles conseguirem Fazer essa conexão Então no momento Isso é só um boato Mas realmente Eles estão querendo Lançar com essa mídia E eles vão lançar Com Wi-Fi Habilitado O 3DS Então é por isso Que eles vão relançar Pra você poder Enfrentar Teus amigos Online Mas ainda Não foi explicado Nada Você vai ter Essa interação Direta com o Pokémon GO Mas Gente Segue na minha intuição Aqui É Como Eu posso afirmar Aqui Se eu tiver errado Vocês vem aqui Depois Daqui a dois meses Fala Gudu Você tava errado Certo Porque Pokémon Red Pokémon Blue Pokémon Yellow E Green Contra Pokémon GO Na verdade Vai dar na mesma Só vai mudar Os caras que já tem O 3DS Com o Pokémon Guardado no save Vai poder trocar E vai poder jogar Online Via Wi-Fi Galera Muito legal Bom Esse vídeo Eu tenho outros Assuntos Pra tratar Nos próximos vídeos Mas desse vídeo Hoje É isso Se você gostou Compartilhe o vídeo Certo Se você Não gostou Cara Compartilha também Entendeu Se você quer continuar Seguindo Entra aqui Gudu Oficial Inscreve E quer mandar Mensagem Comigo Quer fazer Parceria Deixa uma Mensagem Aqui no Facebook A gente Conversa Por Skype Vê o que Dá pra Fazer Certo Facebook.com Barra Gudu Oficial E Youtube.com Barra Gudu Oficial Beleza Então era isso No vídeo de hoje Pessoal Muito obrigado E até o próximo vídeo E fui E até o próximo vídeo